Acredito que a gente vai jogar esse mapa. Não acredito! Pior que eu tô com vontade de mijar. Deve ter mijado, hein, mole? Vou ficar aqui batendo os pezinhos aqui, ó. Sabe quando você bate o pezinho? Caralho, aí manda unitendismo. Esses caras não tão bem, né, mano? Ah, eu não destruí esse drone. Mentira, mentira. Mentira. Mano, o que que o Yeager tá fazendo? Ele vai se trancar dentro da B? É isso? É o forte dele? Na casinha, mano. Esquecer, hein? Restam 5 segundos. Ó, tem que abrir uma ligação no Pink 4 aqui. Tem quem tiver. Tem que abrir no soco, velho. Isso é muito gentil aí quem quebrou. Nova gravação ativa. Ué, essa parede aqui tem que fechar, né, mano? Essa aqui do Pink 1. Fechei. Tá muito aberto esse bombe aqui. Nossa senhora, agora que... Tem cara perto de mim. Lá direito. Tão abrindo o Geisha aqui. Tem janela já também. Tem janela já também. Tem mais, tá? Faguete, né? Eu vou recuar aí, tá? Tá do meu lado. Tá do meu lado. Diz. Cuidado aqui, ó. O aberto, do seu lado aqui. Eu tomei daí. Tem uma ibena comigo. levei nomad e sledge ta sozinho antes, pra te ajudar levei noc mano, era que esses dois ultimas que tava a geisha não ta comigo eu tinha dois geisha batei a ultima era a geisha não, ta aqui atrás, ta na escada aonde? aonde eu morri alter might fica ai, você consegue pegar isso que vai passar pela porta tem um escudo acho que ele virou ai ele desceu, ele vai subir a outra escada ta procurando ele nas cameras ta aqui boa eu não sei onde vai os todas as escadas eu fui girar de uma escada do meu lado eu fui girar de uma escada do meu lado não sabia boa team virei pra geisha também, eu pescou tapa nossa, eu não sei nem os piques nesse lugar eu uso ali deixa eu ver deixa eu ver vou fazer um kai dizem pra mais pra se fergui tô manta né pppu pppu parará ae se fez essa som essa musiquinha ja me lembrou que eu preciso comprar uma canada uma fonte pro ish c ae O que foi? Você conseguiu um sofá agraza a mim? Como será que a Giovanna conseguiu um sofá agraza a mim? A parede está pronta! Você deve proteger suas bombas de serem ativadas pelos inimigos. Não tem nenhum arame aqui na escada. Tem arame, bota na escada principal. Tá, eu dei um presente mais caro que eu fui informado agora. Patipe, se eu vir passar de você é minha vez. Eu te dei uma esteira. Beleza. Eu te dei uma esteira? Eu montei um estúdio lá em cima. Ah, eu já estava montando um estúdio de jogo agora. Eu lembro. Da hora, da hora. Boa ideia, amor. Eu acho que eu vi explosão bombear aqui, mano. Mas não é atrás não. Boa amor, decora tudo e depois eu quero ver. Estou curioso agora. Atrás de mim, Dris. Atrás de mim, flecharam. É, eu já... Eu já dei uma miada ali. Recarregando! Me cubra! Outra flash. Caralho, a minha smoke atravessou a parede e te pegou aí, tu viu? Eu joguei lá fora e te dou... Entrou, entrou, guys. Entrou, guys. Na escada aí, eu caí. Na escada. Boa, boa. Devei a Ana para o sofá. Resta um inimigo. Eu botei montanha. Gente, é lindo o sofá. Estava aqui fora um. Nossa, depois eu vou ver os filhos deles. Para ver se tem algo que não seja. Não, eu tenho esse tiro. O que você vai fazer aí? Onde ele está? Sei não. Estou procurando ele, hein? Ah, vocês estavam atirando. Vocês estavam atirando, vocês estavam atirando. Eu tenho que estar mobiar também. Sei lá. Eu achei que você estava atirando mesmo. Eu também. Ah, o último tiro que eu tomei foi de fora. Não sei se pegaram o cara de fora aí. Eu peguei e eu montei. Ele está ali no mob. Está aqui comigo. Está aqui comigo aqui. Onde está você? A janela? Pode ferir a janela. Ah, está na frente. Nossa, pegou. O meu primeiro tiro não matou. Não sei como, mano. Era para eu ter te salvado. Eu acho que a parede tancou o tiro. Nossa, tancou muito. Você viu? O Driss deixou eu morrer, mano. E ele falou para mim que ia deixar. Ele falou que ia deixar eu morrer, mano. Vai isso não, velho. Eu odeio o Felipe. Ele não escapou de uma morte. Ah, meu. Peixe. Põe, 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 põe. Põe, põe. Pegou. Pegou de... Pegou de mira, velho. Pegou esse ponto aqui. Ou. Mandar um doczão, velho. Dockzão da massa, esse tempo que eu não brinco de dockzão Tá ligado né mano, dockzão Vai ficar em primeiro pra ter aquele som alto do caramba É, esse é o plano, busca alta Olha, eu tenho umas dessas também, às vezes eu preciso assistir alguém jogando Aí depois eu vou jogar e parece que eu tô mais concentrado, sei lá Só de ver alguém jogando, no caso você tá vendo alguém ruim né então Ah, então você vê que é só de você falar, não vou fazer que nem ele Lógico, nem faz nada de graça Ah, você não conheço Eu conheço uma galera que faz Quase vazei aqui também Ele também quase vazou aí, não podia Ué, que da hora velho, parafundo FBA ativo nesse setor Rodrigo, cuidado que eu abri tudo do teu lado aí Ai Vazei na janela Montar aqui na levei Olá Minhas belezinhas estão posicionadas Minhas belezinhas estão posicionadas Estão posicionadas Eles estão posicionadas para o final da ai Ai, nossa, que timing velho, caralho Será que eu tava dronado, mano? Por isso que vocês fizeram isso Estão entrando não Caraca, que mentira Tem dois Termaitando a parede de fora Termaitou Nossa, morreu muito Ah, o Felipe sabe se tá aí Agora Recuou, tá indo pro fim Aí, boa Beleza Nice Terrou boa Tá no chão, tá no chão Termaito tá no chão ali no pingue Muita Ele entrou na cozinha A gente vai entrar pela janela Mano Ah, não é indo ser na mira Ainda resta um agente Veio na cozinha? Tá na cozinha Bom B A gente tava atrás da lado da B Agora tem a mira ali Ah Missão aliada bem sucedida Beleza Eu adoro atacar Se eu adoro atacar, vai atacar um round só né Faz até perseguição essa porra A praça vai começar no ataque Não começa mano A gente nunca começou no ataque Tenho certeza que poderia ter algum bagulho setado lá De preferência na defesa Pior que deve ser Mas não é possível O jogo não ia deixar você escolher Não faz sentido Ué, se você tem preferência e ninguém mais tem Preferência é tua né Se você é a única pessoa do mundo que você toma preferência Tem Valk Valk Meluzi Jäger Mira Mirra Mirra Valk, Jäger Tem alguém fazendo pique? Acho que não né Vamo Geisha 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 Vou dronar C4 Tem dois aí no fundo, aí no pingue 1 Ó, a ligação tá aberta aqui A volta tá aqui dentro ainda? Não, não vejo ela, tem uma ligação aqui, ó Tem uma janela aqui, ó Pingue 3 sem ligação Guesha tá safe Tem um cara aí, acho Tá aqui, ó, na parede aqui, Dresde Pingue 3, o corredor A Ashe pegou a volta Segura que eu vou com o meu carrinho aí Felipe, na direita Tem o cara dentro do... Felipe, tá aberto ele, Felipe, ó É dentro, é dentro Dentro, dentro, dentro do B Dentro da B, dentro da B Tem mais TB, então Da B? Aham O da A eu peguei, a mira da A eu peguei Meu Deus, vocês conseguem se matar Matei Boa Isso aí, time Os caras deixaram a costa Esse cara que fez o forte da B, hein, mano? Esse fez o fortizão Reforçou tudo, meteu o mira e ficou sozinho lá dentro Um round no ataque pro Dresde Só porque, só porque o Dresde odeia ataque Então é um round só É, mano, mas eu vou falar aí, Dresde Foi uma boa partida, hein, nesse mapinha mesmo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!